Hoje eu vou mostrar pra vocês como trocar esse flexível do misturador monocomando, polo da DEP. Às vezes começa a vazar, ter algum problema no flexível, no rabicho, no engate, cada um chama de um jeito. Eu vou mostrar como resolver esse problema. A primeira coisa que você vai fazer antes de começar a mexer aqui é fechar o seu registro geral. Vai lá, fecha seu registro geral, abre um pouquinho a torneira aqui, deixa pingar a água, que fica sempre um pouquinho de água no cano, e aí vai escoar essa água toda. Pra quando você soltar aqui não ficar vazando muita água em cima da pia. Fechou o registro geral, a gente vai tirar essa alavanca pra ter acesso ao mecanismo. Antes de eu começar a mostrar isso, aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho também pra receber as notificações dos próximos vídeos. E segue lá também no Instagram, Marcelo Martinez, Casa Blanca. E várias coisas legais lá também pra você. Aqui tem esse furinho, que é onde vai passar a chave Allen, ali tem um parafuso Allen. Então você vai encaixar a chave nesse furinho e vai girar aqui no sentido anti-horário. Girou um pouquinho aqui, já afrouxou a alavanca e você já solta. Aqui, ó, que é o parafuso Allen. Fica aqui dentro e trava nessa peça plástica. Depois você vai retirar essa capinha aqui, que é só um acabamento, ali preso, só na pressão. Aqui é só encaixado. E aí você vai ter acesso ao sextavado, que é o que trava esse cartucho. Aqui, nesse sextavado, o ideal é você usar uma chave ajustável, uma chave inglesa, que você vai sempre ajustar no tamanho que você quiser, não precisa ficar sabendo a medida da chave que você vai precisar. Se você é instalador hidráulico, melhor ainda. Essa aqui é de 12 polegadas que eu uso e é o suficiente pro que eu faço. Se tiver que tirar uma válvula de cozinha, alguma coisa assim, tem que ser um pouquinho maior. Acho que a 14 já resolve. Então aqui, você encaixa a chave aqui. Cuidado pra não arranhar a peça. Encaixa aqui e aí você vai girar aqui, ó, no sentido anti-horário. Girou um pouco, já vai ficar mais frouxa a peça, ó. E aí fica mais fácil de retirar. Ó, a rosca é pequenininha, já rosquei um pouco, já soltou. Pode acontecer de vazar água aqui por cima do misturador, por baixo dessa alavanca. Você só vai ver água escorrendo. E aí, pode ser que seja essa borrachinha aqui, ó. A borrachinha dessa tampa. Então você trocando essa borrachinha, você resolve esse problema. E aqui, depois de retirar essa porca, você vai tirar o castelo. Aí você vai tirar o cartucho. Você empurra aqui pra cima, esses flexíveis. Que aí, ó, você vai ver saindo aqui, ó. E aí pra soltar esse engate, não adianta girar por baixo. Não adianta girar aqui por cima. Ele é só encaixado na pressão e tem uma trava. Essa pecinha branca aqui é uma trava que segura esse engate. Então pra você trocar esse flexível, você vem aqui na pontinha, aqui bem no cantinho dessa peça branca. E puxa pra fora um pouco aqui, ó. Que aí você vai retirar essa trava. Essa pecinha branca é uma trava. Aqui, ó. Que não deixa soltar esses flexíveis. E depois de tirar essa trava, você puxa aqui, ó. Que é só a pressão, ó. Soltou um. Soltou o outro. E aí você consegue trocar os flexíveis. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Um link pra você comprar. Vou ver se tem separado os flexíveis. Ou se você compra o kit da sede substituível com os flexíveis. Aí eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E vou colocar também uma mensagem fixada com essa descrição, com o link pra você poder comprar esse reparo. E aí você já resolve o seu problema. Ou você troca a borracha, dependendo do vazamento. Ou você troca os engates. Aqui nos engates também você pode fazer o teste. Se estiver vazando, você troca esses orrindezinhos aqui. Essas borrachas de vedação na ponta. E aí também resolve. Normalmente é o que provoca o vazamento. A não ser que tenha quebrado uma peça aqui na sede que é difícil. Porque tá bem fixa ali. E é uma coisa que não se movimenta, é mais difícil. Mas aí você troca esses flexíveis. Ou já compra o kit completo e resolve tudo. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Esses flexíveis diferentes dos tradicionais. Ele não tem rosca. É só essa borracha de vedação. E é só encaixe. E ele fica preso na sede substituível. Apenas por uma trava. Ele prende aqui. E o que prende ele é essa trava. Então aqui na hora de encaixar aqui por dentro. É bom ver se tá retinho. Os flexíveis. Se eles não tão trançados. Se não atrapalha na hora de descer. Com a sede substituível. E encaixar aqui. Então tem que ter cuidado com isso. E aí aqui agora a gente vai encaixar essa sede. Lembrando que esse pontinho aqui. Onde trava lá embaixo na torneira. Tem que ficar pra trás. A gente tem que colocar nessa posição aqui. Pra ficar pra trás. E aí... E aí... O que vai travar nessa valetinha aqui. Que vai ficar... Por aqui. Onde vai pegar a trava. É que vai prender. Então conforme eu colocar. Aquela travinha branca. Vai encostar aqui. E vai travar. Não vai deixar descer. Porque se não encaixar direito. Na hora de ligar. A água pode... Pular. Pode sair do lugar. Esse rabicho. Esse engate. Então a gente vai colocar aqui. Na posição já. Com ele pra trás. Na hora de encaixar. Você sente até um cliquezinho dele aqui. Ó. Encaixou. E aí... Com a peça pra trás. E agora a gente vai. Recolocar a trava. A trava encaixa aqui. Você empurra. Pra ela ir até o final. Empurra com a mão. Pode até auxiliar aqui com uma. Uma chavinha de fenda. Pra ver se ele vai até o final. E se vai encostar. Aqui você pode tentar puxar um pouquinho aqui. Pra cima. Segura aqui embaixo. E tenta puxar. Pra ver se tá travado. Aqui eu já vi que tá travado. Agora a gente vai encaixar aqui de volta. Aqui por trás. Você pode dar uma olhada. Que você vai ver se a peça tá encaixando. Naquele furinho ali. Ela encaixa ali. Aí você vai ver se encaixou. Aí você vai ver se encaixou. E aí se tiver na posição. Você dá uma forçada aqui por dentro. Com a mão. As vezes você ouve até um barulhinho. Do encaixe aqui. E eu já vi que encaixou. Se ele não encaixar bem aqui. Na hora de você colocar o cartucho. Você vai encaixar. E não vai. Essa rosca não vai encaixar a rosca da torneira. Se isso acontecer. É porque. Não encaixou bem a sede. Então o teste. Você vai ver depois. Colocar o cartucho no lugar. Aqui o cartucho. Tem essas duas borrachinhas. Que ficam pra frente. E essas duas travas. Ficam pra trás. Essa trava serve pro reparo. Não girar. Quando mexer na alavanca. Então a gente vai encaixar lá. Quando a gente encaixa. A gente sente que travou também. Porque a gente tenta girar aqui. E ver que travou. E agora eu vou fazer o teste. Pra ver se desceu o suficiente. O reparo. Pra poder rosquear aqui. Já vi que foi. Eu tô rosqueando aqui. Nem precisei pressionar mais. Coloquei o cartucho. Conforme eu aperto aqui. Ele vai fazer com que aquela borrachinha. Aquelas duas borrachinhas redondinhas. Do cartucho. Encostem lá no fundo. E façam a vedação. Às vezes a torneira pode vazar. Somente por tá frouxo. Essa porquinha aqui. Que ela não vai pressionar. A borracha pra baixo. E não vai dar essa vedação. E aqui a gente coloca. No lugar. Cuidado pra não dar muito aperto. Porque senão você vai pressionar. Esse reparo. Que é plástico. E aí pode danificar o cartucho. Então cuidado só quando apertar aqui. Pra não apertar demais. Aqui a gente vai vir com. Esse acabamento. Aí essa parte cromadinha. É só pra tapar esse amarelo. Pra quando você levantar a alavanca. Não ficar aparecendo aqui. Senão aparece. Essa parte feia aqui. Então ela serve só pra isso. Só pra dar acabamento. E aí você vai encaixar. A alavanca de volta. E agora a gente vai dar o aperto. No parafuso Allen. Pra travar. Esse volante. Tá preso. Vamos colocar de volta. Essa. Esse acabamentozinho. É uma bolinha. Que pega aqui pra tapar o furo. Do parafuso. Aí fica assim. Reparo o trocado. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva aqui pra participar do canal. Ativa o sininho. Pra receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu comentário. Depois que você tentar trocar o seu reparo. Se você conseguiu trocar. Ou se você não conseguiu. Por algum problema. Deixe seu comentário aqui embaixo. Que às vezes a sua dúvida. Pode gerar um próximo vídeo. E aí eu posso te ajudar. E ajudar outras pessoas também. Aproveita também. Me segue lá no Instagram. Marcelo Martinez Casa Blanca. Lá tem várias coisas legais. E quando você tem alguma dúvida. Que precisa mandar foto. Do que você tem. Se é uma coisa diferente. Fica mais fácil. Pra você mandar uma foto pra mim. Pra eu poder te ajudar. De outra forma. Compartilha seu vídeo também. No seu grupo de WhatsApp. Compartilha no Facebook. Ajuda a divulgar o canal. Ajuda a divulgar o vídeo. Muito obrigado. Fiquem com Deus.